A APECAM está buscando parceiros para poder realizar um chá de amigos para angariar fundos para a manutenção da instituição que abriga pessoas em situação de vulnerabilidade que passam por tratamento de câncer. Sem poder realizar o evento beneficente desde 2019, a APECAM precisa de ajuda com matéria-prima ou dinheiro para poder produzir as cestas de chá que serão entregues nos dias 16 e 17 de julho. Qualquer pessoa da comunidade pode vir se juntar a nós em busca de promover esse chá junto conosco. As doações podem ser da forma que a pessoa preferir, em espécie, ou em salgados, ou em doces, ou em itens, para nós prepararmos a torta fria, para nós prepararmos a torta doce, que nós já conseguimos uma parceria com o Quartel Parque, que eles vão produzir a torta fria e a torta doce. Então, a comunidade pode vir se juntar a nós nesse chá da forma que achar melhor nos ajudar. Em função da pandemia, a APECAM não realiza o chá há bastante tempo, o que atrapalha na arrecadação de recursos para a instituição. A ideia, então, Rodrigo, é a gente resgatar um pouco desse chá, chá de amigos da APECAM, que inicialmente a gente fazia todos os anos antes da pandemia, em forma presencial. Então, o nosso último chá aconteceu em 2019, no Clube ATC, no qual deu muita visibilidade, a gente conseguiu vender quase 500 convites para esse chá. E, com a questão da pandemia, agora a gente está buscando remodelar essas ações solidárias e fazer um chá de forma delivery. Essa questão do chá, dessa ação solidária, é para recadar recursos para a nossa instituição, porque nós somos uma instituição sem fins lucrativos e que auxilia pessoas em tratamento oncológico, em situação de vulnerabilidade social. E todos os benefícios que a gente fornece para essas pessoas é proveniente da sociedade. Então, por isso também, dessas ações solidárias, para a gente continuar mantendo os nossos serviços e os nossos benefícios para essas pessoas que tanto precisam do nosso apoio. Obrigado. 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 Obrigado.